Hoje estamos todos nós aqui reunidos pra gente fazer um super desafio no Bloxfruit, mano, algo que eu tô bem empolgado pra fazer, o canal de todo mundo tá aí na descrição, e hoje nós vamos ver quem será o mais inteligente e pegará a fruta primeiro. Todos nós, eu, Nicolas, Jadson e Laura estamos level 1, e vence aquele que conseguiu uma fruta primeiro. Vale lembrar que não vale comprar ali, ó, a fruta que fica aqui nesse tiozinho, você pode pegar uma fruta, você tem que tacar a fruta na mão, entendeu? Tá, não pode comer também. É, porque daí a gente não vai acreditar, né? Tá, tá, tá. E a regra é bem simples, quem terminar manda no chatzinho ali e fala, eu, eu peguei, peguei, zaz, zaz. Mas a anta aqui, eu, sem querer, peguei um baú ali no começo. Sem querer, gente, sem querer. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar 30 segundos de vantagem pra vocês. Tá. Ih, já começou? Não, a gente vai fazer uma contagem aqui, daí eu vou dar 30 segundos. Ah, eu já tava correndo aqui, né? Calma aí. Bom, posso contar? Pode. Vai, 3, 2, 1, e... valendo, gente, boa sorte. Ok. Bom, gente, agora começa o problema, eu vou ter que ficar 30 segundos aqui parado, porque eu aqui não... peguei o baú ali sem querer, mano. E pior que eu acho que tem um baú aqui, ó. Não, já pegaram o baú, véi. Tá bom, tá bom. Bom, eu tenho algumas estratégias, eu fiz um desafio similar, só que eu só tinha o Nicolas. Agora tem mais uma pessoa aqui. E, cara, eu já sei mais ou menos onde eu vou ficar. Eu vou ficar aqui rodando em círculo só porque eu sou inquieto. Mas só falta mais 5 segundos. 1, 2, 3, 2, 1, e... Vamos de dali, mano. Deixa eu já vir aqui. Os caras tão pegando barco agora. Vamos lá, o que que eu vou fazer, mano? Eu já tenho um plano definido. O que que eu vou fazer? Eu já vou comprar um barco rápido. Por que que eu vou comprar um barco rápido? Porque isso aqui vai me economizar tempo pra caramba, mano. Por mais que eu gaste um pouco a mais dinheiro, isso aqui vai me economizar um tempo do caramba. E o que que eu já vou fazer? Eu vou pra ilha que dá mais dinheiro, né? Eu não sou besta. A ilha que dá mais dinheiro aqui, mano, que poucas pessoas sabem, que é o pulo do gato, é a ilha do bug. Por que, João, a ilha do bug? A ilha do bug, ela é repleta de 4 baús. 3 de ouros e 1 de diamante. Pra quem não sabe, o de diamante é o que dá mais money. Depois dela ali, já não vale mais a pena. Vale a pena você ficar ciclando baús de prata, né? Que são os baús mais baratos aí. Então, ó, a gente já vai fazer o seguinte, mano. Eu já vou vir aqui, ó, direto aqui, aonde tem o baú que eu quero. Que ele fica aqui, ó. É esse baú douradinho, ó. Vocês já estão vendo? Eu já estou com 1.922 de money. E vamos que vamos, ó. Tem mais outro baú aqui, 800. E vamos lá. Ih, rapaz, já estou com 2.000 e pouco. Chama! Caramba, o bug já spawnou, mano. Só não posso falecer pra ele. Beleza, já entrei aqui que tem outro baú. Papai é que fraga dos baús. Agora a gente vem aqui na parte de baixo. Que aqui, ó. Tem outro baúzinho escondido aqui. Vraulis. Pronto, mano. Já peguei alguns baús aqui. Já estou bem de grana, mano. Já estou bem de grana. Vou continuar aqui, ó. No nosso barcones. E vamos tentar ir pra uma próxima ilha, mano. Que ilha que eu posso ir? Acho que eu vou aqui pra ilha da Marinha. Do... Do... É, acho que eu vou pra ilha da Marinha aqui mesmo. Não tem muitos baús. Eu sei que tem alguns ali. Eu também tenho que descobrir qual que é. Laurinha do Roblox. Nifro. Já de som. Um, dois. Já de som. Vou encher o saco dos outros pra ver se alguém responde. Oi. Sou lindo. Só pra ver se alguém vai falar alguma coisa. Já estou com 15 mil de money. Vou só encher os pacuvá da rapaziada, mano. Vamos ver se alguém vai responder. Tá. Ah, que... Será que já pegaram? Né, ninguém vai me responder, não. Tá, vamos lá. Ah, eu acho que lá em cima tem outro baú, não tem? Tipo assim, eu não preciso correr tanto, porque família, os baús, eles têm espalta, ligado? Eles têm tempo pra poder voltar, tudo isso e etc. Ó, tem um baúzão aqui que eu falei, ó. Esse aqui é um de ouro. Eu, se eu não me engano, os baús de ouro, eles spawnam a cada cinco minutos e os de prata acho que é dois minutos. Eu não sei exatamente, seria uma informação importante ter isso aqui agora pra gente. Cara, cadê o outro baú, véi? Eu sei que tem um outro aqui que ele fica por aqui. Ali, ó. Aí, ó, já tô com seis mil e casquinha. Vamos de dá-lhe, vamos de dá-lhe. Tá, beleza, montei aqui. O que que eu vou fazer? Pra onde eu vou? Cara, acho que eu vou pra ilha. Acho que eu vou pra aqui, pro meio. Aí, depois eu vou pra ilha do Bugley de novo. Não sei se já vai ter dado tempo, acho que eu vou fazer isso. Já tô com seis mil e duzentos e noventa e um. Já é um tanto filé do pangaré, mano. Tarari, turará. Será que o pessoal aqui sabe todos os spots de baú? Tem o que fica aqui. Ali em cima pegaram. Ó, mas os de prata já voltou. Esse que é o esquema, mano. O pior é que a rapaziada quer pegar os de ouro, mas o que conta mesmo é os de prata, velho. Os de prata vem rápido. Ó, eu vi que na hora que eu tava indo pra ilha do Bug, tipo, passaram aqui, tá ligado? E já voltou os baús de prata. O de diamante é o que mais demora. Aquele ali eu acho bem difícil eu voltar. E, ó, eu já tô com sete mil e duzentos. Ah, a estamina pega, hein? Hum, a estamina pega, hein? Vamos lá. Beleza, peguei. Vamos embora. Acelera. Ih, vira pra esquerda. Freeza. Eu vou lá pra ilha inicial. Será que eu vou pra ilha inicial? Eu acho que ainda não voltou os baús de ouro, hein? Deixa eu dar uma olhada. Se voltou ali o do meio... Não, ó. O do meio ali não voltou. Que ele fica bem em cima ali. Boa noite. Ninguém me responde, mano. Tô me sentindo alorne. Ah, já vim aqui pegar de novo. Quem que é que tá aqui? Não dá pra mim saber... Eita, já pegaram o veleirão também. Quem será que é? Nossa, o cara já meteu ele da Fugs. Voltou pra inicial mesmo, mano. Sem dói nem piedade. Vou voltar lá pra... Pra ilha do Buggy. Só espera aqui. Meu barco... Não anda. E... Iiii... Xiii... Pera, xiii... Tá furado o casco. Leva pro pedreiro. Nossa, predeido. Eu, mano... Predeido. Tá. Ainda não... Não voltou os baús. Aí é troio, hein, mano. Tipo, é que nem eu falei. Não compensa ficar aqui esperando. Eu vou ficar perdendo tempo. E não tem nenhum outro baú. Cara, quanto tempo será que vai demorar pra voltar esse baú? Pensando em voltar lá pro meio, hein. Por que voltar pro meio? Porque no meio, se o baú lá voltar lá em cima, eu sei que o daqui de ouro já voltou. Será que naquela torre ali tem alguma coisa? Eu acho que não, né, véi? Nossa, tem essa daqui. É longe pra caramba. Tem Marine Fortress também que eu posso ir, né? Ó, mas o baú de prata já voltou. Tá vendo como é rápido, mano? E agora eu tô na dúvida. Eu não lembro quanto exatamente que é pra poder girar a fruta. Eu acho que é 25 mil, não é? Mano, eu vou juntar 25. Ou eu junto os 26. Vamos lá. Tá, ó. Os baú que eu peguei já voltou? Já. Opa, o de ouro já voltou aqui também. Beleza. Ó, veio milão nesse. Ótimo, nice. Acho que agora a gente vai sair daqui já nas casas dos 9 mil. Meu Deus. Será que eu vou conseguir pegar já, tipo... Caramba, eu saí dos 10 mil? Não, não. Esse baú não vai me dar tanto, ó. Vai ser 9.200. Hum, 9.146. Ah, deu 300, mano. Foi bom. Deixa eu voltar lá já pra ilha do Bug. Eu não posso perder aquela ilha, mano. Aquela ilha ali é o foco principal, cara. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, se tivesse como saber... Hum, mas é complicado, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai, 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 vai. Velocidade, velocidade. Vale a pena fazer o investimento, tipo, é só trezentão nesse barco, mano. Vale muito a pena, porque, tipo assim, a velocidade dele é bem superior àquela jangadinha pequenininha que o Zoro anda. Ah, eles poderiam acrescentar o barquinho do Milhawk, mano. Ia ser da hora. Ó, já voltou os baús, mano. Vou estacionar o barco assim, ó. Beleza, Mac. Ó, o de diamante, como eu falei pra vocês, ele não vai voltar. Aqui já vai com uns 10k? 10, beleza. Nossa, 880. Ah, é bom quando vem Milão, né, mano? Mas não vamos reclamar, né, família? Nossa, o Bug tá aqui embaixo. Dá um pulinho aqui pra ele não ficar vindo atrás de mim. 828. Hum, hum. Não, tá bom, tá bom, tá bom. Vamos pegar mais esse daqui. 11 mil. Será que essa torre aqui tem alguma coisa? Não é possível que uma torre... Nossa, uma torre dessa não tem nada, mano. Que tristeza. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ir lá pro deserto. Vou lá pro deserto. Chama. Será que eu vou... Não, mano. Ali pra... Como eu faço? Como eu pego dinheiro além do baú? O pano de level. Derrotando o bicho. A Laurinha tá querendo pegar dinheiro de outro jeito. Mano. Ela vai... Ela vai se lascar. Eu vou falar pra ela, porque senão a Laurinha vai fazer o contrário. Só dá pra pegar com o baú. Não sei se tem outro jeito. Tem outro jeito, família? Eu acho que não, né? Oi. Vem. Vem. Da ré. Esquerdou. Eu vou pra onde agora? Não vou ali pra Water 7, não. Ali é a ilha do mar... Eu vou pra essa ilha aqui. Oi. Pra quem que o Nicolas tá falando o oi? Olha, eu já tô com 12.592. Isso, tipo assim, dá mais ou menos metade, né, família? Deve dar metade? Não sei. Boa pergunta. Eu só vou ficar entre essas ilhas. Tá, vamos lá. Sai fora. Ele vai querer roubar meu barco. Ah, ele tá pegando o barco toda hora. Ah, ele tá... Nossa, ele tá gastando dinheiro à toa, mano. O Nicolas tá pegando o barco toda hora. É ele que tá vindo pra cá. Ele foi embora. Ele não quis vim tretar comigo aqui, não. Nossa, mano. Se ele tá comprando o barco toda hora, ele tá perdendo dinheiro. Tá, eu acho que aqui não tem mais nada. Tem só o outro que fica aqui. Vem. Beleza. Mec. Vambora. Acelera. Acelera. Mano, eu vou direto. Pera. Eu acho que eu vou passar no deserto primeiro pra depois ir direto pra... Pra ilha do bug. Vamo, meu filho. Vamo, meu filho. Corre. Ando devagar. Porque já tive pressa. Tá, eu acho que já deve ter dado tempo de spawnar os baús aqui de novo, mano. Vamo-se embora. Tá, tem um aqui. Tá, eu tenho que lembrar que no deserto são três. São três. São três. É esse que fica aqui. Esse que fica aqui em cima. E aquele outro ali. Tá, beleza. Eu já tô com 14.610. Se eu conseguir ir lá, na ilha do bug, e pegar mais quatro. Não, é quatro que tem? Não, é três. Mais três. Não, eu acho que vai ainda dar tempo de spawnar mais um do de diamante. Se eu pegar mais três com oitocentos, já dá dois mil e quatrocentos. Aí ali já vai pra uns dezessete. Aí se viesse o de diamante e pegasse mais dois, dezenove. Ai, papai. Podia acontecer isso, hein? Cadê? Será que o de diamante já voltou? Ui, voltou. 1810. É. É pouco, se a gente for parar pra pensar, né? Tá contando uns dois mil. Eu vou voltar pra ilha do meio. Que eu acho que é a melhor coisa que eu faço. Lá na ilha do meio... Pera aí, mano. Não vai voltar o baú... Nossa, o baú voltou. O baú voltou. Eu não posso perder essa ilha. Eu acho que o pessoal deve estar fazendo mais ou menos a mesma tática que eu, mano. Principalmente o Nicolas. Porque o Nicolas, ele já fez isso também, esse bicho safado. Então, eu já vou entrar aqui, ó. Com o barco virado. Por que que eu já faço essa voltinha com o barco? Por quê, rapaziada? Pra poder ganhar tempo. Na hora de sair da ilha, eu só monto nele e vou embora. Ó, tem que vir mais que 800. 869. Boa. Ó, eu tinha falado uns 19 mil. Vamos ver se vai se concretizar nesse valor. Nossa, esse veio top, hein? Nossa, esse vinho 800 vai chegar nos 19. Nossa, veio bastante. Nossa, 19.180. Falta pouco. Agora o de diamante eu sei que ele não aparece de novo, não. O de diamante não vem mais, não. Nossa senhora. Mano, eu queria muito saber como é que deve estar os outros. Tipo assim, se falta muito, se falta pouco. Olha, isso que tipo assim, eu ainda peguei o negócio lá sem querer. Mas eles vacilaram ali no começo. Não perdeu muito tempo pegando o barco. Oi, eu dei 30 segundos. Mano, 30 segundos é tempo. Se ninguém vier aqui no meio, eu provavelmente vou... é, conseguir pegar aquele de ouro que tá ali. O de ouro ele vale mais ou menos 3 do de... do de prata. Tá, eu... Vamos lá. Eita. Ai, a Laurinha tá aqui. Oi. Oi. Ai, ela já pegou, velho. Eu fui dar um soco nela. Ai, mano, que melda. Ela deve ter pegado o baú de diamante. Tá, eu vou lá pra... Eu vou lá pra... Pro QG da Marinha, mano. Lá tem 3... Ah, tem um baú de ouro lá em cima. Bem lembrado, mano. Diferente do spawn dos... 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 Dos pirata, no QG da Marinha tem um de ouro. Peraí, deixa eu ver. Tem um aqui pra direita. Mac. Eu acho que tem um outro. Que ele fica aqui mais pra cima, né? Cara, eu já esqueço onde ficam os baús aqui. Nossa, eu nem lembro mais. Peraí, vamos subir. Vai. Foco. Vale mais a pena subir por aqui? Vamos. Ui, rapaz. Peguei de ouro. 2.700 e pouco. Tá, tem outro. Mano, eu não lembro se tem outro. Vai passear. Ah, é aqui, ó. Tá, beleza. Nossa, 21 mil, mano. Nossa, falta muito pouco. Falta pouco. Mano. Pera, pra onde será que eu posso ir? Tipo, eu tinha que pensar aonde o povo já não foi, tá ligado? Será que na Ilha do Mamaco tem alguma coisa? Nossa, mano, faltou tão pouco. Bom que eu vou ele na Ilha do Mamaco e eu já vejo quanto que é pra girar a fruta exatamente. Porque eu não... Eu não lembro exatamente quanto que é o valor. Ó, no começo aqui, na Ilha Principal, ainda não voltou os baús de prata. Então, eu tô safe. Eu tô safe. Tô safe do safe. Será que aqui vai ter baú? Ou será que já pegaram tudo? Não, tá aqui os baús. Então, tem um aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Era um... Era um que ficou... Não, ou é na outra... Ou é na outra ilha? Pera aí. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Nossa, é 25 mil, mano. Exatamente. Aqui tem alguma coisa? Não. Ai, eu não queria descer. Eu quero ver se aqui tem alguma coisa. Não, não tem baú aqui. Tá, o baú é na outra ilha. Na outra ilha, eu tenho certeza que tem. Lá em cima. Ai, pai, para! Vamos lá. Peguei. Tá, deixa eu ver. 21.600 e pouco. Cara, ainda falta... Ah, tem outra ali. Tem outra ali. Vai, 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 vai. Ainda bem que a gente não toma dano da água, mano. Imagina se eu tomasse. Sai, mamaco! Nossa, eu tenho que tomar cuidado para os caras não meter um 5-7 no meu barco. Olha, eu já estou vendo alguém voando lá longe. Voando não. Velejando. Tá, 21.930. Eu vou voltar ali para o meio. O meio aqui é esquema, mano. O meio é esquema. Aquilo lá é um barco? Nossa, acho que alguém comprou o barcão maior, mano. Para ver se veleja mais rápido. Será? Acho que alguém tentou pegar. Ah, não sei se faz tanta diferença não, hein, mano. Eu já comprei esse aqui desde o começo e eu vou manter com ele. Não vou ficar comprando barco toda hora, não. Senão a gente perde muito dinheiro. Olha, eu estou escutando o dash de alguém aqui. Não tem nada. E aí, ela está me seguindo. O que é que ela... Ela não vai montar no meu barco, não. O que é que você está fazendo no meu barco? Sai, pirata. Sai, pirata. Não, o barco é meu. Nossa, ela vai pegar vantagem aqui. Ai, papai. Nossa, o cara já me... Nossa, o Nicola já estava aqui, mano. Que melda. Vambora. Vambora. Não. E pior que não tem como eu expulsar ela. Ah, ela renasceu. Hum, isso pode ser bom para mim. Caramba, mano. Agora deu uma esfriada, hein, velho. Oh, parece que meu barco está mó lento agora. Mano, a Laura montou no meu barco. Meu barco começou a ficar lento. Nossa, eu não podia ter perdido... Ah, ali tem um baú, ó. Nossa, aqui tem vários, mano. Nossa, eu marquei toca. Tinha esse daqui também, mano. Nossa, aqui no QG da Marinha tem um monte. Tá. Tem o outro que está escondido ali. Nossa, se eu spawnasse o de ouro de novo, aí seria bom. Mas eu tenho certeza que não me spawnou de novo. Mas mesmo assim, eu quero ir lá ver, velho. É, se bem que eu posso tentar olhar de longe, né? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Tá ali. Ai, papai. Ai, Calica. Pera. Nossa, 24 mil. Meu Deus, faltou muito pouco. Falta muito pouco. Só milão. Corre, João. Vai. Beleza, estou aqui. Tá, o que eu posso fazer? Vai, pensa rápido, pensa rápido. Eu posso passar aqui na ilha inicial. Na ilha inicial, não. Na Middletown, né? Aqui na ilha do meio. O que que está, né? E... A gente tenta... Não, pera. Essa daqui é do bug. Não, 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 não. É essa outra. A gente passa ali, pega os baú que dá para pegar. E daí a gente simplesmente vai para a ilha do... Do, do, do... Nossa, mano. Meu barco está muito lento. Mas tem alguém aqui já, mano. Puts. Tem alguém aqui já, porque não tem baú. Nossa, aí... Tá. A ilha do Mamaco... Alguém já deve estar pegando aqui também, mano. Olha, tem barco ali. O Nicolas já pegou? Ah, really? Ah, really? Deixa eu lá ver se ele conseguiu mesmo. Cadê Meliante? Aqui, ó. Aqui, ó. Linda e bela fruta. Linda e bela fruta. O cara ainda conseguiu uma... Uma... Gomo, 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 gomo. Gama, gama, não me... Caralho, o que que eu peguei? Caralho, revive. É, só que eu só peguei agora. É, mas... Então você é top 2. Ih, o Jax, top 2 chegou. Vocês conseguiram quantos, hein? De dinheiro. Eu consegui duas frutas. Duas? Beleza. Ele já passou o quê? Cinco horas? Ué, mas você juntou dinheiro pra duas frutas e não veio aqui girar, falar que ganhou? Não, eu só consegui... Eu só consegui uma. Eu consegui juntar 15 mil, mano. 15? Ah, mano, é que... É que, tipo assim, o Nicolas, ele é um rato. Não é que eu sou rato. É que eu salvei os palpões lá em Skype e fiquei dando reset. Oh, cara, mano. É isso. Mas tu subiu... Ah, é que Skype agora tem como subir. Ah, por isso tu conseguiu. E, Gigi. Nossa, mano, eu fiquei... Eu tinha hora que eu disputava a baú com a Laura. Chegava lá, ela tava lá pegando. Nossa, eu passei por tantas ilhas e não encontrava baú nenhum. É brincadeira. Tá complicado. Bom, gente, acabou que o Nicolas ganhou. Assim, eu achei que foi divertido. Acho que dá pra gente fazer mais novos desafios. E, mano, foi legal. Espero que todo mundo tenha se divertido como eu me diverti. Tentei pegar a baú, não dava certo. Mas é isso, galera. Deixa o like, tamo junto. E tchau.